As coisas são mais belas quando vistas de cima. É preciso ver no sofrimento não apenas a dor, mas também um tesouro que devemos saber explorar em benefício da nossa alma. A vida é maravilhosa quando não se tem medo dela. A imaginação é mais importante que o conhecimento. Crianças sabem das coisas. 12 de outubro, dia das crianças. Uma homenagem do Big Lar a quem sempre nos ensina.